Há dois anos atrás foi criada a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cianorte. De lá pra cá, conquistas significativas na área da Segurança Pública Municipal. Os números mostram a redução da criminalidade na cidade e nos destacamentos atendidos pelos policiais da 5ª Companhia. Hoje, além da sede Cianorte, a 5ª Companhia ainda atua em três distritos, Malu, São Lourenço e Vidigal, e mais seis cidades, Jussara, Terra Boa, São Tomé, Japurá, Indianópolis e São Manuel do Paraná. São mais de 110 policiais militares comandados pelo Major Silva Neto. A 5ª Companhia tem ainda como subcomandante o Capitão Cláudio. É verdade, nós não estamos satisfeitos, nós queremos fazer muito mais pela comunidade. Lutamos com as nossas questões de infraestrutura, mas mesmo assim não desanimamos. É uma luta constante, diária, os policiais militares têm feito seu papel, se dedicando exaustivamente em prol da comunidade, cumprindo seu papel, cumprindo sua obrigação. E os índices demonstram isso, redução de roubos, redução de homicídios, o aumento de apreensões de armas e drogas, o que demonstra realmente que a Polícia Militar está procurando fazer o melhor para Cianorte e região. Hoje a cidade ainda conta com uma escola para a formação de novos policiais. São 40 alunos soldados, que a partir de dezembro já estarão aptos para desenvolver as suas funções. Uma luta através da Polícia Militar e também das nossas forças políticas aqui, do deputado Jonas Guimarães, do prefeito, que nos ajudaram na conquista dessa escola. E é o futuro da segurança, no sentido de melhoria, de aumento de efetivo, isso vai disponibilizar reativação de algumas equipes, aumento de outras, e o fruto vai ser dado em prol de mais segurança para a comunidade. Para o prefeito municipal de Cianorte, uma das maiores conquistas no seu mandato. No momento de tanta dificuldade que vem passando o Brasil e o Paraná, nós conseguimos montar, dois anos atrás, depois de uma luta da sociedade, do deputado Jonas, da prefeitura, da Câmara Municipal, da cidade organizada, nós conseguimos, graças a Deus, montar e criar aqui em Cianorte a Companhia Independente da Polícia Militar. Entendemos ser justos, uma vez que Cianorte está arrecadando mais que os três municípios da região do mesmo porte. Ainda não tinha sua própria companhia, sendo independente de Campo Morão. Hoje não. Hoje nós temos nosso próprio comando. Hoje nossos subpoliciais são comandados por pessoas daqui mesmo de Cianorte. Nós não temos dúvida que o número tem mostrado a todos nós que valeu muito a pena. E acompanhado disso também, nós criamos a polícia civil, a subvisão da polícia civil. E isso somado caiu muito mais ainda a nossa criminalidade. Estou feliz. Eu acho que nós temos que avançar e eu tenho uma notícia boa para o povo de Cianorte. Se Deus quiser, daqui uns 20 dias, 30 dias, nós estaremos em Cianorte, uma delegada onde nós estaremos instalando a delegacia da mulher, que é um sonho de todas as mulheres de Cianorte. O grande padrinho da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cianorte é o deputado estadual Jonas Guimarães. Através dele foi assinado o decreto da criação no dia 29 de janeiro de 2014. Foi uma luta de todos nós. Lógico que cabe a mim, como deputado, estar trabalhando com o governo do estado, Secretaria de Segurança Pública, comandante da Polícia Militar, para essa conquista que conquistamos há dois anos atrás. E hoje nós estamos aqui comemorando os dois anos da Companhia Independente da Polícia. E também nós estávamos homenageando aqueles policiais aposentados, que prestaram um grande trabalho, um grande serviço na nossa sociedade paranaense. E também, podendo falar com esses alunos que já estão hoje, conquistamos também uma escola para Cianorte, para a formação de 40 policiais, que isso até então não tinha acontecido, aqui no nosso município. Conseguimos também a subdivisão da Polícia Civil. E agora estamos lutando firme para conquistarmos o subagrupamento do Corpo de Bombeiros. É muito necessário para que possa desburocratizar com rapidez os alvarás de licença, tanto do Corpo de Bombeiros, para depois passar pela Prefeitura, para poder, então, aqueles que querem abrir o seu comércio, contribuir com a geração de emprego, com a geração de impostos. Então precisamos desse subagrupamento. Nós temos uma sede muito boa, Corpo de Bombeiros, e que só precisamos de um contingente maior para que isso possa acontecer. Ainda durante o cerimonial, foram premiados os policiais destaques do mês, aqueles que se destacaram em operações policiais e ainda por tempo de serviço. Esta é a quinta companhia independente da Polícia Militar de Cianorte, servindo e protegendo o cidadão de bem.